A gente vai fazer uma decoração bem bonita. Essa é a parte mais fácil, porque já vem temperadinho. Aí a gente só precisa colocar na travessa e levar pro forno. Pai, é pra você. Que coisa mais linda. Feliz Natal, filha. Natal em família faz toda a diferença. Natal em família faz toda a diferença. Que coisa mais linda.